Olá, eu sou a Andrea e estou aqui para apresentar para você o curso Vivência Terapêutica. Este curso foi pensado com base nos meus mais de 15 anos de experiência na área de autoconhecimento, na área de transformação pessoal, de vivências, nesta área de bioenergias, auras e chakras. Neste curso, você vai aprender algumas abordagens para você fazer o seu autodescobrimento e trabalhar o seu autoconhecimento por meios de técnicas e vivências que você vai fazer passo a passo junto comigo. Este curso é para você que quer melhorar o seu autoconhecimento, relacionamento consigo mesmo, com as pessoas que estão à sua volta, porque você vai ter vários benefícios e o conteúdo desse curso aborda as questões das energias conscienciais, o resgate da sua criança interior, a criança que hoje fala com você, com o adulto que está aí reivindicando algumas coisas e você também vai fazer um processo de contemplação com a sua origem, com os seus antepassados. Aproveite, faça sua inscrição agora, porque você merece esse benefício, você merece viver bem consigo mesmo. Te vejo no curso.